Se nós quisermos pensar em razões trigonométricas, um dos melhores sítios para começar é com um triângulo retângulo. Então nós vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Aqui temos um triângulo, vamos supor que este lado aqui mede P, vamos supor que aqui temos um ângulo reto, vamos supor que este lado mede A e agora vamos ter aqui uma hipotenusa. Esta aqui é a hipotenusa. Estes aqui chamam-se os catetos. O cateto aqui, este na vertical, que tem comprimento B, e este aqui é outro cateto que tem comprimento A. Então nós vamos supor aqui que temos um ângulo θ. Então este aqui é um triângulo retângulo. E vamos supor que o comprimento da hipotenusa é C. Quando nós temos um triângulo retângulo, há algo que nos salta logo à mente. É que A² mais B² é igual a C². A² mais B² é igual a C². Esta identidade aqui é aquela que resulta diretamente do teorema de Pitágoras, que se aplica a qualquer triângulo retângulo. Por outro lado, quando nós temos um triângulo retângulo, nós podemos dar nomes aos cocientes entre aqui estas medidas. Então nós, a B sobre C, a B sobre C, este cociente nós chamamos, esta razão aqui, nós chamamos seno de θ. Isto porquê? Porque este cociente aqui só depende deste ângulo. Se eu tivesse aqui um triângulo um pouco maior, mas que aqui nesta posição tivesse exatamente o mesmo ângulo, então este cociente iria valer exatamente a mesma coisa. Iria dar uma fração que seria equivalente. Por outro lado, nós podemos considerar a razão entre A e C. Entre A e C. A dividido por C. E isto é aquilo que nós chamamos o cosseno de θ. Se nós dividirmos aqui o comprimento do cateto adjacente a este ângulo pela hipotenusa, obtemos o cosseno. Se dividirmos o cateto oposto a este ângulo pela hipotenusa, obtemos o seno de θ. E, finalmente, se nós dividirmos B por A, se dividirmos B por A, isto é aquilo que nós chamamos tangente. Tangente de θ. B sobre A, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, dá aquilo que nós chamamos a tangente. Então, estas quantidades seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ, que são expressas aqui por estas razões, nós chamamos razões trigonométricas. E há algo que eu gostava que vocês percebessem. É que esta igualdade, de certa forma, inicialmente é mais profunda, porque esta igualdade exprime qualquer coisa profunda sobre a estrutura deste tipo de triângulos. Diz que este ao quadrado mais aquele ao quadrado é igual àquele ao quadrado. De certa forma, exprime uma certa relação entre esta estrutura. Já estas igualdades aqui, à partida, são só definições. São só eu dizer, ok, ao B sobre o C, eu vou chamar senθ. Mas também, se eu quisesse chamar outra coisa qualquer, poderia ter chamado. Portanto, isto é, simplesmente, um nome para estes cossentos. Mas a verdade é que, se nós definirmos um nome para estes cossentos, é porque isto é importante, é porque vai ser relevante naquilo que vem a seguir. Será que nós conseguimos transformar esta relação que está dada em termos dos comprimentos dos lados deste triângulo numa relação dada em função dos ângulos, em função, aqui, destas razões trigonométricas? É isso que nós vamos fazer. Então, como é que nós escrevemos esta igualdade, que está da forma ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, em função destas quantidades aqui, que estão na forma aqui destas frações? Então, uma das formas de fazer isto é nós transformarmos esta equação numa outra. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir dos dois lados da igualdade por C ao quadrado. Então, temos, ficamos com A ao quadrado, e depois, mais B ao quadrado. E agora, reparem que se nós dividirmos A ao quadrado mais B ao quadrado, se nós dividirmos por C ao quadrado, é a mesma coisa que dividir o primeiro por C ao quadrado, e depois dividir também o segundo por C ao quadrado. E agora, do outro lado, vai ficar igual a C ao quadrado sobre C ao quadrado. Esta igualdade aqui, esta equação aqui, é equivalente a esta. E agora, reparem que aqui temos A ao quadrado sobre C ao quadrado. Mas A ao quadrado sobre C ao quadrado é a mesma coisa que ter A sobre C tudo ao quadrado. E A sobre C é a mesma coisa que cosseno de teta. Então, esta igualdade, esta equação, é equivalente a ter cosseno quadrado de teta, cosseno quadrado de teta, que é A sobre C tudo ao quadrado, mais B sobre C tudo ao quadrado. Reparem que B ao quadrado sobre C ao quadrado é a mesma coisa que ter B sobre C tudo ao quadrado. E B sobre C é o seno de teta, mais seno de teta ao quadrado. Reparem que, quando nós escrevemos qualquer coisa ao quadrado, nós poderíamos ter posto este quadrado, poderíamos ter posto aqui um parênteses, para indicar que estávamos a fazer cosseno de teta ao quadrado. Quando escrevemos cosseno de teta ao quadrado, é comum colocar este 2 aqui nesta posição. Portanto, este 2 aqui nesta posição significa que nós estamos a fazer cosseno de teta vezes cosseno de teta. A mesma coisa para o seno. E depois, aqui do lado direito, vamos ter C ao quadrado sobre C ao quadrado, que dá simplesmente 1. A isto, a esta fórmula aqui, nós chamamos a fórmula fundamental da trigonometria. Vou escrever aqui. Fórmula fundamental da trigonometria. É uma chamada identidade trigonométrica. E é talvez a mais importante, é talvez a mais central. É por isso que nós lhe chamamos fórmula fundamental da trigonometria. Esta fórmula, no fundo, diz exatamente o mesmo, que diz esta igualdade, que é a igualdade que sai diretamente do Teorema de Pitágoras, mas exprime essa relação em termos do teta, em termos destas razões trigonométricas. Por isso é que se chama fórmula fundamental da trigonometria. Esta fórmula é válida para qualquer ângulo teta, independentemente do valor do teta, esta fórmula é válida. Ela é essencialmente o mesmo que o Teorema de Pitágoras, mas do ponto de vista das razões trigonométricas. E agora podemos nos perguntar, mas nesta fórmula não aparece a tangente de teta? Será que não existe uma equação que envolva aqui a tangente de teta? E a resposta é sim, existe. E para isso, nós vamos pegar de novo aqui na equação que vem do Teorema de Pitágoras e vamos transformá-la noutra. Aqui nós dividimos por c² de ambos os lados. Desta vez, vamos dividir por a² de ambos os lados. E vamos ver o que é que aparece. Então, vamos ficar com a² mais b². e agora vamos dividir deste lado por a². Dividimos este por a² e dividimos este também por a². Então, fica a² sobre a² e b² sobre a². Do lado direito, ficamos com o c² e depois dividimos também por a². Então, vamos pensar o que é que temos aqui. Reparem, isto aqui é equivalente. Temos aqui a² sobre a² mas a² sobre a² é 1. Então, ficamos com 1. Depois, mais b² sobre a². b² sobre a² é a mesma coisa que b sobre a tudo a². Mas b sobre a é exatamente a tangente de teta. Então, vamos ficar com mais tangente de teta². E agora, do outro lado, ficamos com c² sobre a². C² sobre a² é a mesma coisa que c sobre a tudo a². E aqui não aparece nenhum c sobre a. Mas aparece o a sobre c, que é o cosseno de teta. Então, c sobre a é o inverso de cosseno de teta. É 1 sobre cosseno de teta. Então, aqui temos c sobre a² e aqui podemos pôr 1 sobre cosseno de teta tudo a², que é exatamente a mesma coisa que eu colocar 1 sobre cosseno ao quadrado de teta. E, mais uma vez, obtivemos uma fórmula. Uma fórmula que envolve o cosseno e a tangente. E aqui temos, então, mais uma identidade trinométrica. Esta aqui só é válida para ângulos onde o cosseno quadrado de teta seja diferente de zero. Porque estamos aqui a dividir por cosseno quadrado de teta e onde a tangente de teta faça sentido. Isto porquê? Por tudo isto que nós fizemos aqui, que foi, essencialmente, deduzida a partir desta figura. E aqui estamos a supor que o teta é um ângulo agudo. Na verdade, todas estas razões trinométricas podem ser definidas para um ângulo qualquer. E vai haver ângulos para os quais o cosseno de teta vai ser zero. E, para estes tetas, esta fórmula aqui não é válida. Já esta aqui é válida para todo o teta. Porquê que estas fórmulas são úteis? Porque estas fórmulas, depois, podemos utilizar em muitas coisas. Podemos, por exemplo, passar de uns quocientes de umas razões para outras. Reparem, se nós soubermos, por exemplo, quanto é que vale o seno de teta, nós, a partir desta fórmula, podemos deduzir qual é que é o valor de cosseno de teta. Ou, se, por exemplo, soubermos qual é que é a tangente de teta, nós, aqui, a partir desta fórmula, à partida, conseguimos saber quanto é que vale o cosseno de teta. E por aí adiante. E, portanto, estas fórmulas são fórmulas elementares na trigonometria. Tal e qual como quando nós tínhamos, não sei, a mais b ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2a vezes b. E nós decoramos esta fórmula porque ela é útil, é uma identidade algébrica que é útil em muitas situações. Nós, às vezes, podemos passar daqui para aqui, outras vezes podemos passar do lado direito para o lado esquerdo. Portanto, esta aqui é uma identidade algébrica. Nós, aqui, temos estas identidades trigonométricas que nos vão dar muito jeito. Espero que tenham gostado deste vídeo.